Na última semana da conferência da ONU, o Brasil tem um papel central para destravar negociações e chegar a um acordo final com metas climáticas ambiciosas e realistas. E o Renan Fiusa é quem tem os detalhes ao vivo de Baku, no Azerbaijão, ele que faz parte dessa nossa equipe que está cobrindo de perto tudo o que está acontecendo aí na COP29. Renan, fala um pouquinho para a gente a respeito de em que pé estão essas negociações, como que estão correndo as coisas por aí, qual expectativa a gente pode ter daqui para frente. Bem-vindo. Tudo bem, Clarissa? Ótimo dia para você. Uma boa tarde, quase noite, né? Fizinho de tarde aqui de Baku, da gelada cidade de Baku. Cidade dos Ventos, no Azerbaijão. Olha só, a expectativa traz agora uma responsabilidade muito maior à delegação brasileira. E por que eu estou falando isso? Ainda ontem tivemos a fala de um dos chefões aqui da COP, do presidente da COP, dizendo o seguinte, precisamos de acelerar, precisamos acelerar todo o processo de negociações. E aí o que eles fizeram? Convocaram a delegação brasileira e a delegação do Reino Unido, ou seja, as pessoas que aqui estão, todos os negociadores de ambos os países, para que ajudem a serem uma espécie de interlocutores. Eles vão sentar com os grupos de países das pequenas ilhas, os países africanos, o conglomerado europeu, e vão ali aproximando as ideias, acertando o que dá para tirar do texto final, o que não dá para tirar do texto final. Portanto, é essa a grande responsabilidade do Brasil e do Reino Unido nesse momento. Por quê? Alguns sinais a gente traz aqui para vocês que estão no live. Qual que é a grande tona, o grande caminho dessa segunda semana? Por que a gente está falando isso? A gente está falando porque é uma segunda semana extremamente importante, os políticos chegam aqui para negociar. Só que a gente percebe que a primeira semana rascunharam o texto, não foi talvez o texto da melhor escolha ali, tinham 33 páginas, diminuíram para 25. Então agora é hora da gente entender aqui que eles precisam diminuir esses textos, esse texto final, esse rascunho. Por isso é tão necessário a presença desses convidados, ou seja, convocados pelo presidente aqui da COP29, justamente para articular. E aí é uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa ter esse texto sendo apresentado até no máximo sexta-feira. Pode levar um dia ou outra, mas sim, mas a gente precisa ter esse texto. A resposta que eles queriam aqui na COP29 do G20 foi dada. Agora a responsabilidade volta para cá. E se não tivermos um acerto, sobretudo sobre o financiamento climático, essa responsabilidade vai parar no ano que vem na COP em Belém. Por isso é tão importante e a presença do Brasil está sim evidenciada aqui na COP29, viu Clarice?